bom eu quero saber qual a importância desse filme na sua visão como produtora e também com a importância dele estar no festival do rio a gente tem um histórico na produtora já ter feito várias biografias de vários presidentes como o Jango JK então assim era uma lacuna na nossa filmografia fazer um filme sobre o Brizola é um acho que nesse momento não é tão complicado da política que a gente está vivendo a gente rememorar o pensamento dele é muito importante para a gente repensar formas de fazer política então é um filme que é muito importante para o Brasil e para o nosso currículo e é muito bom estrear no festival do rio que é um festival tão querido para a gente que a gente já participou com o Brizola e se você tivesse que falar para o público o que é esse documentário explicar ele realmente para o público é um documento você vai conhecer o personagem do Brizola entender as polêmicas que ele se envolveu entender enfim toda a formação política dele e a gente sempre fala assim que para você poder projetar o futuro a gente tem que entender o passado com certeza é uma grande oportunidade para a gente entender a história do nosso país para a gente buscar um país melhor e aí E aí E aí E aí E aí E aí